Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Devocional Gente Amiga. Estamos encerrando o capítulo 13 de Neemias e, consequentemente, o livro de Neemias hoje, e por isso vamos ver os últimos dois versículos 30 e 31. Está escrito assim, Dessa forma purifiquei os sacerdotes e os levitas de tudo o que era estrangeiro e lhes designei responsabilidades, cada um em seu próprio cargo. Também estabeleci regras para as provisões de lenha, determinando as datas certas para serem trazidas e para os primeiros frutos. Em tua bondade, lembra-te de mim, ó meu Deus. Bem, o livro de Neemias encerra, sim, não temos uma continuação, não sabemos mais muito sobre ele, mas interessante que, nessa parte final, entra o assunto responsabilidades. Aliás, um assunto que a grande maioria das pessoas não gosta e nem quer saber. Ninguém quer saber de responsabilidades. Nós gostamos de cobrar muito dos outros que sejam responsáveis, que sejam pessoas que assumam as coisas, mas nem sempre as pessoas têm disposição, força ou energia para tal motivação. Bem, aqui não diz quem foram as pessoas que Neemias designou, mas diz que, em primeiro lugar, ele purificou, ou seja, tornou agradável ao Senhor, tornou santo, os sacerdotes, os levitas e tudo o que era estrangeiro. Então, ele preparou todo o ambiente para que o culto, as cerimônias, os sacrifícios voltassem ao normal, como Deus havia estipulado. Depois, ele designa responsabilidades cada um em seu próprio cargo, ou seja, ele está contando que aquelas pessoas que ele chamou vão cumprir a sua função com responsabilidade. E, aliás, toda função que a gente cumpre já é com responsabilidade, ou, pelo menos, assim se espera. Ele também ainda preparou a agenda, né? As regras para as provisões de lenha e as datas certas para serem trazidas as lenhas e para os primeiros frutos. Então, Neemias foi uma pessoa responsável e que soube envolver as outras pessoas para aquela missão inicial de reconstrução do muro, que não foi só a reconstrução do muro, mas foi a reconstrução também espiritual do povo de Israel daquela época. Então, ele procurou fazer da melhor forma possível que ele sabia como fazer. Lembrando que Neemias não era levita, não era sacerdote, não era da nobreza, ele era um judeu que foi levado lá para o exílio e que era copeiro do rei da Pérsia, Artaxerxes. E, lá, ele se sentiu motivado a pedir autorização para voltar à sua terra natal e ali promover a reconstrução, que foi aceito pelo seu senhor, né? Pelo rei da Pérsia. Meus irmãos, nenhuma tarefa é mais importante do que outra. Nós costumamos colocar importância em determinados outros níveis e outros dizer que não são importantes. Todos são importantes e todos necessitam de responsabilidade e de pessoas para assumirem essas responsabilidades, aceitarem o chamado para servir a Deus desta forma. Que o exemplo de Neemias possa ser, para nós, motivação para servirmos também ao senhor ainda mais, ainda melhor. Vamos orar? Bom, nosso Deus e Pai, queremos te agradecer pelo testemunho da vida deste teu servo, Neemias. Obrigado por tudo que lemos, refletimos neste livro. Ajuda-nos, Senhor, também a darmos uma visão mais aberta, mais ampla e mais profunda sobre como nós podemos ser pessoas ainda mais engajadas a favor do teu reino. Assim pedimos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente amiga, pela sua companhia. Amanhã estaremos aqui com um novo tema. E se você está curioso, volta aqui amanhã para saber o que será. Ok? Fique bem, fique com Deus. E até lá, então. Grande abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.